Música Nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre essenciais da igreja e portanto essenciais na sua vida que faz parte dessa igreja, obrigado e na primeira mensagem nós falamos sobre a nossa prioridade absoluta da nossa vida e da nossa igreja prioridade número um e absoluto, é o pescoço do indivíduo, quando o quiropata ajeita o pescoço aí o resto também entra em linha, se alinha, qual é a nossa prioridade? Diga comigo, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força muito, muito, muito depois nós falamos sobre, semana passada, sobre nosso segundo essencial nosso segundo essencial é o quê? o quê que é? o segundo essencial? estudar a palavra estudar a palavra estão lembrados, não é? estudaram essa semana? a palavra a palavra, Deus fala muito sobre a palavra o tema, aliás é por isso que Ele nos deu isso aqui isso aqui é a palavra, Ele teve cuidado de colocar isso para que não passasse por tradição oral aonde tem mudanças, mas que fosse porque a escrita permanece ela, ela, né, faz com que as coisas estejam, como Pedro diz assim ao nosso alcance, gerações após os originais então, hoje nós vamos falar do nosso terceiro essencial um terceiro princípio você está procurando o seu lugar? acho que ele perdeu o lugar dele ajuda ele aí, um jovem pastor de adolescentes isso, aí aí, pronto nós, o terceiro essencial é que nós aplicamos a palavra em nossas vidas a Bíblia diz que quando você só tem conhecimento isso tufa você fica com a cabeça grande fica desproporcional ao seu lindo corpo você só fica com a cabeça grande você acha que sabe muita coisa a Bíblia diz que você tem que vivenciar você tem que viver e nós vamos abrir nossa Bíblia agora ao livro de Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 Tiago fica no finalzinho da Bíblia né, um pouco antes de Apocalipse capítulo 1 começando no verso no verso 21 parte B 21 parte B porque você vai ler junto comigo e aceitem encontraram? na metade do versículo 21 Tiago 1 21 na metade do versículo diz assim e aceitem leia comigo humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmo o que ele está falando aqui? deixa eu dar um exemplo que você já viu muitas vezes né às vezes tem aquela pessoa que ele acha que ele é expert ele é ele ó é o futeboleiro né ele entende tudo de futebol ele é do futebol ele ama futebol ele é top futebol mas sabe como é que ele sabe isso aí? a barriga dele parece um futebol primeiro né ele senta num sofá num sofá né num sofá e ele sabe todo o nome dos jogadores do Flamengo quem foi trocado quem ficou quem foi rebaixado dos times ele sabe todos os jogadores jogaram pela pelo Brasil ele sabe os juízes ele conhece os juízes ele sabe os técnicos ele já sabe até quem mais lucrou com os 22 milhões de euros indecentes que foram jogados fora no Neymar né foram 22 euros né foi euros 22 222 222 euros milhões milhões de euros isso é indecente o pessoal quebrou acabou o juízo foi não tem ninguém que tem esse valor não né e tem mais o cara quebra a perna acabou que nem o Ronaldinho cadê o Ronaldinho agora né só de cara o mundo ficou doido ficou doido são os deuses do mundo você se lembra do se lembra do do Ronaldinho logo antes ele acabar a vida dele gente essa pessoa está lá no sofá ele sobe tudo do futebol não consegue correr 5 metros não consegue chutar uma bola esse cara é um ó ó só tem futebol aqui isso aí não é um verdadeiro não é um verdadeiro amante do futebol quem ama futebol ele sabe muita coisa sobre futebol ele sabe chutar ele sabe muita coisa mas ele sabe jogar também o futebol é um jogo não é uma ciência não é história não é conhecimento literário não é uma lista não é uma lista de nomes e datas futebol é o jogo e quem conhece futebol tem que saber jogar e jogar você entendeu é isso que ele está dizendo enganando-se a si mesmo aí a pessoa a pessoa vive aquele homem ele vive a sua vida ele se sente assim um grande herói toda vez que o Flamengo ganha ele se anja ele se sente bem porque eu ganhei ganhou coisa nenhuma besta ganhou não ganhou não ganhou não não o Flamengo ganhou né o jogador ele ganhou você ficou mais perto da sua morte comendo tanta porcaria enquanto via o jogo entendeu alguma coisa é por isso que ele está enganando-se a si mesmo e ele está agora falando sobre o estudo da palavra não seja apenas um ouvinte mas praticante se não você está se enganando aquele que ouve a palavra leia comigo 23, 23 leia comigo aquele que ouve a palavra mas não põe em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência como eu falei de manhã a maioria das pessoas de manhã né os homens os homens as mulheres não as mulheres são muito sensíveis a isso os homens eles nem olham no espelho eu não olho domingo de manhã eu não olho no espelho eu não tenho tempo e meu olho não abre para poder ver no espelho entendeu por isso que as vezes eu chego com a barba meio torta para cá onde eu dormi um quadrado sempre eu tenho um canto aqui no cabelo parece até que a minha cabeça é quadrada eu não olho no espelho as vezes quando eu chego aqui eu me lembro que eu não olhei no espelho aí eu olho no espelho ali do carro aí eu tenho a pessoa olha no espelho do carro já na saída tem que tirar a gosma né assim a pessoa assim a pessoa que ouve mas não pratica ele vê que está precisando tirar ali aquele negócio aqui do olho mas ele esquece aí aí em vez de tirar na hora que está lá não ele vai vai depois fica aí todo mundo fica olha só olha só deve ter verme né mas o homem leia comigo verso 25 mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que lei perfeita é essa? é a mesma lei que fala em Romanos capítulo 8 verso 1 já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus pois a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado da morte e essa lei do novo testamento que que desfez a velha ordem a velha o velho mandamento dado a Moisés né pelo qual ninguém se salva Gálatas nos fala isso agora essa nova lei a lei do amor de Jesus que morreu pelos nossos pecados e agora sim nós podemos ter liberdade aqui então nessa passagem ele diz assim mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade então ele fala agora dessa lei de Jesus Cristo que nós encontramos no novo testamento e persevera na prática dessa lei não esquecendo o que ouviu mas praticando leia a última frase será feliz naquilo que fizer quem quer ser feliz quer ser feliz quer ser feliz quer mesmo quer mesmo Jesus no livro de Mateus capítulo 7 verso 24 4 diz feliz feliz é aquele que constrói a sua vida não não construa sua casa na areia não não construa na beira do mar ainda que pareça chica é possível que ela fique vai derrubar você se lembra aí o que Jesus fala no final feliz feliz é aquele que o que constrói a sua vida sobre os meus mandamentos você falou quer ser feliz eu ouvi um monte eu quero ser feliz eu só quero é ser feliz eu só quero é ser feliz você não é aquela música da novela eu só não lembro da música não lembro da novela as meninas devem saber eu só quero é ser feliz você quer ser feliz não fique vendo novela não você vai querer se matar se ver muita novela você quer ser feliz construa a sua vida sobre a lei de Jesus Cristo é isso que ele está dizendo pratique essa palavra esse é o segredo de você ser feliz em primeiro Pedro segunda Pedro perdão segunda Pedro capítulo 1 segunda Pedro capítulo 1 na segunda carta de Pedro é onde ele fala que ele está tentando anotar tudinho que Deus havia ensinado para ele para que porque já estava marcado Deus já tinha marcado a sua hora de morrer então ele estava tendo cuidado de anotar tudinho para que nós o futuro os futuros cristãos pudessem ter a mesma coisa que ele recebeu de Jesus Cristo e nessa passagem e nessa passagem no capítulo 1 ele diz assim olha verso 3 capítulo 1 de segunda Pedro verso 3 diz assim seu Jesus seu divino poder o divino poder de Jesus seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade deixa eu repetir o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e piedade o que que nos falta o que que nos falta para a gente poder ter vida e piedade nada agora o que que é piedade vida nós sabemos vida é mais fácil mas piedade é uma palavra que não ficou bem traduzida no português porque piedade ela tem dois sentidos e sobressaiu o segundo o segundo sentido da palavra que é misericórdia tenha piedade tenha piedade de mim pelo amor de Deus tenha piedade aqui do mendigo aqui me dê uma uma esmolinha aqui tenha piedade tenha piedade a gente entende isso aí mas não na bíblia nunca é esse sentido na bíblia piedade é o primeiro sentido que significa agora de acordo com uma palavra que eu inventei alguns anos atrás divinoformidade é ser como Jesus ser como Jesus que a gente fala nas nossas aulas de princípios né falamos sempre ser como Jesus que é a nossa missão é o nosso alvo Romanos capítulo 12 verso 2 diz não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que sabais qual é a boa agradável e perfeita vontade pela renovação da sua mente essa palavra que nos renova agora continuando aqui então é ser como Jesus para que ele seja o primogênito entre muitos humanos se conformando com Jesus essa é a ideia essa é a nossa missão então pelo seu divino poder ele nos deu tudo que precisamos para a vida e ser como Jesus por meio do pleno conhecimento falamos disso semana passada do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude olha só Deus te fez para a glória dele para ter essa amizade maravilhosa com você você não é acidente por isso que quando você tem pensamento de suicídio ou de tristeza profunda e você não quer mais viver isso é coisa do cão isso é o cão querendo te atiçar porque ele quer destruir ele quer destruir o motivo pelo qual Deus te criou dessa maneira ele nos deu olha só verso 4 dessa maneira Jesus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por essas promessas vocês se tornassem participantes da natureza divina olha só ele nos deu grandes e preciosas promessas olha pra cá olha pra cá olha só grandes e preciosas promessas esse livro está lotado de capa a capa de promessas grandes e preciosas e Deus deu isso aqui não deixou ninguém tirar isso aqui ele deu isso aqui e aqui dentro nós temos tudo que nós precisamos pra quê? pra vida e sermos como Jesus o que que nos falta? não corra atrás de outras coisas não fique correndo atrás de outras invenções de pastor A ou B ou apóstolo não você fica com isso aqui já tem tudo o que que falta? nada nada isso aqui tem tudo que você precisa pra vida pra vida eterna pra vida pra sempre pra uma vida feliz e pra ser como Jesus aí ele diz aqui para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina você lembra que quando você aceitou Jesus em Efésios capítulo 1 verso 13 diz o que que aconteceu com você quando você aceitou Jesus o que que aconteceu com você? você lembra? o que que aconteceu? o Espírito Santo a terceira pessoa de Deus na verdade o Espírito de Jesus que morreu e restou na cruz Galáxia capítulo 4 verso 6 entrou no seu Espírito efeito Spielberg entrou os dois se tornaram um você agora por isso que Paulo diz isso aí aí é o depósito é a garantia é a garantia de que você não vai mais morrer por quê? porque agora a sua bateria é eterna o seu Espírito é eterno Deus olha o seu Espírito e ele vê o Espírito de Jesus o Espírito de Jesus é perfeito ele vê você agora como perfeito no seu Espírito essa é a garantia você recebeu perfeição em Jesus agora o problema é que só o teu Espírito é perfeito mas que é o essencial e para isso isso foi muito fácil porque Jesus fez tudo Jesus fez o apóstolo Paulo diz de ponta a ponta a nossa salvação de Jesus o que você fez para ser salvo? absolutamente nada 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 ele diz não por obras para que ninguém explore não tem como você ajudar a sua salvação Jesus entendendo isso ele fez tudo de ponta a ponta até o desejo de você procurá-lo veio dele tudo é dele pela sua salvação para essa essa união do Espírito de Deus com o seu Espírito que é a essência da salvação é o depósito é a garantia é a semente da salvação é o âmago da nossa vida você não fez nada você só recebeu de sim Senhor Jesus agora vamos para outra parte mas junto com você você não é só Espírito tem a outra parte chamada sua alma que tem maus pensamentos que tem ganância que as vezes tem raiva as vezes tem tantas coisas e Deus agora quer que eu e você façamos a nossa alma nossa mente nossas emoções nossas decisões corresponderem ao Espírito ou como dizem Efésios né andar conforme a batida do Espírito marchar em ritmo do Espírito é isso que Deus quer e agora aí sim vem a nossa responsabilidade Deus Ele indica o caminho Ele bate o bumbo mas é você é a sua responsabilidade como filho de Deus de fazer isso acontecer e conforme você vai obedecendo você vai se tornando participante na sua alma da divindade de Cristo você vai se parecendo mais e mais como Jesus e isso chama-se santificação e Deus no Velho Testamento Levítico capítulo 20 como também Pedro diz isso em sua no capítulo 1 de 1 Pedro ele é assim sejam santos porque Deus é santo sejam santos porque Deus é santo então santo é quando você faz o seu a sua alma e a sua mente suas emoções que vão no final controlar o seu corpo a sua mente é que controla o seu corpo onde você faz eles entrarem em harmonia e dançarem conforme a música do Espírito andarem conforme a batida do Espírito isso chama-se santificação essa é a luta essa é a luta do cristão a outra parte Jesus fez não tem luta nenhuma agora nessa outra parte da santificação é uma luta é uma luta constante é uma luta que todo homem tem toda mulher todo ser humano tem de realmente sempre andar conforme a vontade de Deus mas é isso que nos traz felicidade porque felicidade é um sentimento é algo é um elemento da alma não do Espírito é da alma é na alma que nós sentimos a felicidade e para nós sermos felizes então nós temos que olha só o que ele diz olha só ele continuando ele diz assim você se torna participante da natureza divina assim como Jesus era homem Deus você se torna também homem Deus agora você tem Deus em sua vida e você é homem Deus nova raça filho de Deus e você olha só pela sua nós nos tornamos participantes da natureza divina e fugir sim da corrupção que há no mundo causada pela cobiça e você vai escapar então quando alguém fala assim o que é ser santo porque o Papa não acertou essa não e não foi o Papa quem errou isso foi na idade média quando inventaram esse negócio de canonizar os santos a Madre Terceira a Madre Teresa foi canonizada não foi? por que? por que que foi canonizada? teve até agora um brasileiro que foi canonizado não foi? não teve? não teve um? finalmente finalmente é difícil né lava jato atrapalha tudo o São Jorge coitado foi canonizado depois foi descanonizado como é que pode ser? o dragão comeu ele foi depois de ser santo o que que é isso? mas o que é? significa o seguinte que a pessoa fez um milagre foi comprovado um milagre então agora ele é santo mas isso aí não é a definição da Bíblia isso aí é a definição da igreja tudo bem eles podem definir do jeito que quiserem mas milagre não significa que a pessoa é santa porque nós temos os exemplos mágicos do Egito que nem acreditavam em Deus serviam outros deuses eram mágicos e eles conseguiram fazer milagres e eles eram nada santos então o milagre não faz você ser santo ser santo significa duas coisas primeiro primeiro ser santo significa que você não tem pecado você não vai ser canonizado né você não tem pecado segundo santo significa que você se parece com Jesus então santificação que é aquela luta que nós temos agora para fazer a nossa vida nossa mente nossas emoções e consequentemente nosso corpo corresponder a batida do espírito a voz do espírito interpretando essa palavra essa luta chama-se santificação e é a minha obrigação é a sua obrigação lutarmos por isso isso dá trabalho isso dá muito trabalho não é fácil e é um trabalho que a gente tem que perseverar mas é assim olha só o que aí nós fugimos da corrupção nós fugimos do pecado conforme nós nos santificamos nós fugimos mais e mais do pecado você está se santificando você está pecando menos o que Deus quer que você peque menos e 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 menos Deus espera que depois de você ter Jesus Cristo em sua vida algum tempo que você peque menos do que quando você começou isso é o crescimento espiritual e Deus quer que também você depois de algum tempo que você se pareça mais com Jesus do que no início é tipo assim uma criança quando nasce hoje está coçando meu nariz o que é isso eu não olhei no espelho será que tem alguma coisa assim tipo a criança você já viu a criança logo que ela nasce que coisa mais horrível e feia né ainda tem um rabo ainda tem um rabo vem um rabo aqui da barrigada e você não sabe se é roxo azul, amarelo, verde você não sabe nem que cor aquilo ali né você fica até será que isso estava dentro da minha barriga a mãe pergunta será que isso né mas conforme conforme aquela criança vai crescendo o que acontece começa a se parecer com os pais a mesma coisa que Jesus quando Jesus salvou você você era era um 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 reacenacido feio pra caramba né que dava até assustava assustava mas Deus continuou e você vai se parecendo com Jesus isso é santificação veja só agora o que que ele diz e essa santificação acontece da seguinte forma olha só o que que diz por isso verso 5 esforcem-se empenhem-se esforcem-se pra acrescentar a essa fé que salvou você a virtude aquelas qualidades positivas que a Bíblia fala os frutos do Espírito acrescente isso na sua vida acrescente a a virtude o conhecimento mais palavra mais palavra mais conhecimento mais conhecimento do que nós temos em Jesus Cristo mais conhecimento do de quem Deus é de como ele nos ama acrescente ao conhecimento verso 6 autodomínio começa a aprender a controlar as suas emoções os seus desejos as suas atitudes acrescente também o domínio próprio a perseverança não é aquele fogo em palha que você está direitinho uma semana na outra e você volta a ser o bandido que você era não perseverança 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 aí a perseverança acrescente divino formidade as qualidades de Cristo vai acrescentando ali as oito qualidades de Cristo na sua vida piedade a piedade a fraternidade esse coleguismo de irmão acrescente isso e finalmente aí esse coleguismo acrescente o amor que é onde você dá da sua vida daquilo que você é daquilo que você tem a favor dos seus irmãos a favor dos outros veja só verso 8 leia comigo agora para a extensão vale a pena sublinhar porque se você tiver essas qualidades são qualidades são qualidades que vão ser acrescentadas na sua vida são qualidades que vão ser acrescentadas na sua alma nas suas emoções na sua mente no seu coração no seu comportamento porque se essas qualidades existirem estiverem sempre crescendo em sua vida olha só está vendo é tipo um menino um menino quando nasce ele tem ele tem nariz menino quando nasce tem nariz tem certeza mas pequenininho precisa até de um microscópio quase para ver o narizinho tem o dedinho dedinho bem miserável pequeno se beliscar cai tem dedinho tem os dedinhos tem tudo tem tudo ali tem uma boquinha ah se ficasse pequena a vida toda como a humanidade seria feliz mas não o que acontece agora olha para o monstro que está do seu lado olha só o que aconteceu com aquele narizinho ficou um narizão olha só olha só aquele dedinho ficou uma mãozona né aquela cabezinha tão delicada olha só o tamanho agora parece até que está inchado ele tão grande não é isso você cresceu você cresceu Deus então está dizendo aqui olha só olha só ele está dizendo aqui que se você estiver sempre aumentando nessas qualidades que ele enumera aqui se você estiver sempre crescendo aumentando crescendo aumentando crescendo vai fazer com que você não seja né elas vão impedir crescendo elas impedirão que vocês no seu conhecimento no seu pleno conhecimento nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos se você estiver sempre crescendo nessas qualidades de Cristo em sua vida você não vai ser paradão entendeu é isso que eu estou traduzindo para o português amazonense você não vai ser um paradão você não vai ser um nó cego de banco né um nó de banco você não vai ser paradão você não vai ser inoperante você vai ser uma pessoa produtiva você vai produzir para o reino você não vai ser daquele servo que enterrou o talento você vai ser daquele servo que multiplicou seus talentos todavia se alguém não tem está cego e só é milpe só vê de perto igual a mim só vê de perto esquecendo-se da purificação dos seus pecados então veja só o que Deus quer é que você coma da sua palavra que nós falamos semana passada o leite e a carne leite para os mais novos depois Deus vai colocando aquelas coisas mais pesadas né aquela aquela a proteína e isso então faz você crescer mais e mais mas se você só sentar na mesa só senta na mesa você só come 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 e não se exercita o que acontece você cresce só para frente para os lados né esse é um problema hoje a gente só senta e come 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 e assim não tem mais lugar a pele de algumas pessoas se tocar ela estoura porque não tem mais lugar para botar mais entendeu comida eu chego a pensar que algumas pessoas tem a perna oca porque conseguem comer tanto né então a pessoa a pessoa engorda isso é horrível qual é o certo é você come e você exercita você come e você exercita você come e você exercita como é que é o exercício de Deus que vai levar você a sua santificação eu trouxe aqui duas coisas que você alguns não sabem nem o que é isso vocês nunca eu sei o que é colher e garfo mas isso aqui eu não sei não olha só Deus quer que você se exercite e o nosso exercício tem duas dimensões e por isso que eu trouxe essas duas coisas primeiro Deus quer que você se exercite você já foi para a academia? já foi? já foi? faz muito tempo não faz? só olhando você eu estou vendo que você faz tempo que você não vai né exercita? exercita? quantos aqui exercitaram essa semana? você foi? você ou em casa você pega aquelas aquelas lábias você exercitou olha só você exercitou uma das secretárias pensava que era de plástico ela foi pegar quase cai né como é que Deus nos exercita? como é que Deus nos exercita? deixa eu mostrar primeiro sabe como é que é o nome disso aqui? você sabe? cão isso aqui é o diabo peso morto já foi morto por Jesus Cristo na cruz do calvário já foi pisada a cabeça está só mexendo o rabo ainda mas a cabeça já foi pisada entendeu? está morto peso morto e a prova disso é que ele só quer puxar você para baixo o diabo só quer puxar você para baixo ele quer puxar você para o mundo ele quer voltar e devolver você para o chão da onde você veio ele quer matar ele quer destruir você ele quer sempre puxar você para baixo ele deixa você para baixo ele te deixa triste ele quer te deixar morto ele quer acabar contigo peso morto por isso que eu chamo isso de cão isso aqui é o cão Deus às vezes as pessoas por que que Deus deixou o diabo aqui? ó peso morto mas que fortalece os seus músculos por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 ele diz assim tenham grande alegria quando passarem por grandes provações e depois ele fala de tentações também sabendo que isso está o que? fortalecendo a sua vida esse peso morto que é o diabo Deus usa para ó gerar muque força força nos seus músculos não tem outra forma tem pessoas que querem usar anabolizantes querem fazer uma oração puf estou forte e no dia seguinte cai a Bíblia fala sobre esse tipo de religião porque não tem não tem não tem atalho anabolizante não resolve o problema não te dá força só te bomba só te enche de água o muque é isso aqui todo dia ó 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 aí você fica com o olho lá no relógio pra ver quando vai acabar e o cara vai apitar acabou acessou ó ó ó ó ó aí a sua perna treme e o seu braço treme ó ó ó ó ó aí sabe o que que é bom quando você termina isso aí você vai lá pra piscina e se for de água bem gelada melhor ainda ó no livro de Mateus capítulo 4 Deus fala que quando Jesus depois de ter lutado lá com os pesos de Satanás pra amadurecer olha só leia comigo em Hebreus capítulo 5 Hebreus capítulo 5 verso 7 durante seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações súplicas e alta voz e com lágrimas Jesus estava sofrendo ele estava lutando com esse peso morto que podia com lágrimas para aquele que podia salvar a sua morte não é isso que a gente faz lá com com o nosso personal trainer por favor me ajuda eu vou eu vou morrer meu coração está parado eu estou mesmo não aguento mais vai mais uma não é assim é Jesus Jesus clamava em alta voz para aquele que podia salvá-lo sendo ouvido por causa da sua reverente submissão embora sendo filho ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado e a palavra Jesus não era perfeito? sim aperfeiçoado significa maduro o nariz cresce os dedos crescem você cresce em Deus então uma vez adulto tornou-se fonte de salvação e é isso que Deus quer da sua vida Deus não quer que você fique um bebezinho porque o bebezinho ele não vai ter essa produtividade que Pedro fala lá ele vai ser inoperante ele não vai ter influência e Deus entende que é uma luta que é uma guerra eu perguntei uma vez do meu pai pai esse peso morto ele acaba algum dia na sua vida você chega a um ponto que você não luta mais com esse peso morto do cão ele diz olha eu acho que sim mas depois dos 80 ele está com 92 ainda está lutando agora olha só Mateus 5 Mateus 4 perdão Mateus 4 eu gosto de Mateus 4 porque é a piscina Deus entende depois e olha só tem mais o diabo o diabo só fica ali no tempo que Deus marca na sua academia e quando termina o horário Deus apita e diz cai fora cai fora agora agora refrigério pro meu filho aí tá todo trímulo chega eu acho que eu preciso hidratar eu preciso hidratar aí você cai na piscina toma água Mateus capítulo 4 e quando Satanás foi embora depois de todas essas tentações os anjos vieram ministrar a Jesus quando você vence uma tentação uma luta uma academia contra o peso morto de Satanás quando você vence Deus manda os seus anjos também refrescar você reidratar você te joga na piscina pra você relaxar e ter uma recuperação do seu músculo espiritual nessa hora não tem momento melhor de intimidade com Deus não tem momento melhor pra você orar não tem momento onde mais atenção de Deus é derramada sobre você por isso que Deus continua permitindo o peso morto em sua vida segunda coisa que Deus nos ensina através do exercício é técnica a Bíblia nos ensina técnicas para nós vencermos o inimigo ele diz fuja nós temos que aprender a fugir Deus nos ensina técnicas para nós vencermos o inimigo para nós termos mais poder para nós termos mais aperfeiçoamento na nossa técnica na nossa missão de fazermos parte do reino de Deus de trazer outras pessoas para o reino deixa eu dar um exemplo eu gosto de tênis vocês sabem disso aí eu trouxe a minha raquete eu jogo bastante principalmente contra dois irmãos aqui da igreja que são muito mais jovens do que eu muito mais aí uns tempos atrás no início a gente era assim mais ou menos igual aí depois começaram a dar um pau todo dia eu perdia todas as partidas aí um dia eu digo eu estou cansado de perder eu estava pensando até de suspender porque eu gosto de fazer exercício mas não gosto de perder tanto assim não aí eu digo o problema é raquete aí eu comecei a comprar raquete eu tenho umas 20 raquetes diferentes aí finalmente eu consegui eu consegui uma raquete que cara aí o pessoal viu aí o negócio melhorou o problema era raquete o problema era raquete aí eu comecei mas aí o problema é que esses dois também melhoraram entendeu aí voltou de novo eu comecei a perder toda vez aí eu digo eu tenho que fazer alguma coisa aí eu eu fui eu digo eu vou contratar um professor de tênis eu fui lá na Google encontrei um excelente professor que me ensinou umas técnicas que ninguém tinha me ensinado e lá era mais ou menos assim pegue a sua raquete posiciona suas pernas assim estenda a sua mão desenhe uma linha nessa direção pega a raquete coloque a raquete desse jeito aí ele mostra desse jeito agora faça assim faça assim cem vezes aí depois ele diz assim lá no meu instrutor Google ele diz assim agora pegue uma bola você já fez cem vezes agora pegue uma bola deixa cair a bola na frente e adivinha eu comecei a vencer uma partida de vez em quando entendeu gente Deus ele usa essa academia para nos fortalecer inclusive por exemplo o meu parceiro de tênis o Augusto que vocês conhecem ele tem muita técnica mas adivinha o que o técnico dele falou tu tem que ter força tu não tem força não tem força tu tem que fortalecer mais esse seu braço agora ele está numa academia pegando peso todo dia ele chega quebrado agora está bom quando eu ganhar dele porque ele chega todo quebrado ele está tremendo e eu não deixo ele ir para a piscina não não vamos jogar vamos jogar chega a raquete está tremendo na mão dele quando ele chega mas por que? porque ele está desenvolvendo força Deus na minha e sua vida está nos santificando ele está criando peso por isso nós vamos ter tribulações nós vamos ter tentações nós vamos ter dificuldades isso faz parte do processo por isso que Tiago diz não reclame fique contente agradeça a Deus porque Deus está te malhando Deus está colocando você na academia Deus está ali dando força para você e Deus está ali dando técnica para você para você ser um servo melhor mais produtivo agora em Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 quando termina de descrever a tentação de Jesus no final ele diz assim e Satanás então foi embora para procurar para esperar uma hora mais oportuna outra sessão de academia entendeu? ele foi embora acabou 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 por hoje vai embora vai embora Satanás tem que ir ele foi embora para esperar a próxima academia de Jesus próximo horário de academia agora veja o que diz depois disso e Jesus saiu no poder do Espírito Jesus saiu no poder do Espírito Jesus agora depois de vencer Satanás ele tinha mais força de músculo espiritual e segundo ele diz e a sua fama percorreu toda a área da Galileia ou da Judéia grande área quando você passa pela academia de Deus que tem que ter esse sofrimento essa tribulação essas tentações você sai mais forte e a sua influência que é a nossa missão é a minha missão é a tua missão a nossa influência ela vai se expandir na minha vizinhança no meu colégio no meu trabalho na minha família a sua influência vai expandir isso faz parte da vida de Deus comer direito exercitar direito exercitar significa vencer e vencer e perseverar nesse vencer não é entregar ontem eu estava conversando sobre um jovem com o Leandro eu nunca mais vi o fulano então vai acontecer alguma coisa com ele eu vou ter que descobrir eu soube não sei se ele desviou ou viajou tem tantas pessoas que desviam falta perseverança é aquela pessoa que vai lá eu vou malhar agora eu vou malhar depois de duas semanas ai estou todo quebrado estou todo quebrado ai passa o resto o ano e só vai pensar de novo em academia dia 1º de janeiro quando está todo gordo e você acha que vai dar um piripaque de tanto você ter comido né piru e as outras guloseimas no final de ano Deus quer que você se santifique não tem escapatória se você vai ser feliz não agradeça a Deus esses momentos persevere igual a música do raio persevere persevere tem que perseverar vença as tentações é isso que te dá força e técnica para ser um grande servo guerreiro do Senhor vamos baixar nossa cabeça pai querido nós te louvamos pela tua palavra aqui que nos deixe para nós podermos nos alimentar e te agradecemos Senhor pelo privilégio de estarmos na tua academia Senhor nos tornando mais e mais na conformidade de Jesus de nós estarmos crescendo Senhor em poder espiritual em nossas vidas Senhor pai ajude cada pessoa aqui a persistir a não desistir Senhor quando vem aquela vontade e estamos trêmulos diante das situações e a gente pensa em desistir Senhor quando a gente pensa em se entregar àquela paixão que nós sabemos que está errado quando nós pensamos em nos entregar para aquela situação Senhor Senhor nos ajude a perseverar mais um dia mais uma sessão de academia para que nós possamos Senhor ser fortes e ter técnica para sermos bons servos e consequentemente felizes em Cristo Jesus é isso nós te pedimos em nome de Jesus Amém que Deus lhe abençoe Amém Amém